Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Como ganhar dinheiro com o YouTube Shorties, são 100 milhões de dólares quais países podem participar. O Fundo de Recompensa do YouTube Shorties é uma iniciativa que distribuirá 100 milhões de dólares entre os criadores de conteúdo, para recompensar a dedicação deles em produzir vídeos curtos originais, criativos e incríveis para a comunidade da plataforma. A cada mês, entraremos em contato com milhares de criadores, para informar sobre o recebimento dos bônus desse fundo para ter direito a um bônus do Fundo de Recompensas do YouTube Shorties. É necessário cumprir estes requisitos os criadores de conteúdo, precisam ter enviado para os canais pelo menos, um shortie qualificado nos últimos 180 dias. Os canais precisam estar de acordo com as diretrizes da comunidade, regras de direitos autorais e políticas de monetização do YouTube. Os canais não podem ter vídeos com marcas d'água ou logotipos de plataformas de mídia social de outras empresas, conteúdo não original, por exemplo, clipes não editados de filmes ou programas de TV, ou vídeos reenviados de outros canais. Os criadores de conteúdo precisam residir em um destes países. Regiões Brasil, Índia, Indonésia, Japão, México, Nigéria. Inscreva Sergipe no canal, compartilha, deixa o seu joinha, é muito importante para gente, se inscreva no canal, compartilha no WhatsApp, deixa o seu joinha, é muito importante para a gente, para saber o que não se pode postar no YouTube, e receber essa recompensa inscreva-se, e clique no sininho de notificação e até mais.